Corteva apresenta Visão do Expert Sempre que o produtor tem o maior número de ferramentas disponíveis para ele poder fazer a escolha do que ele vai utilizar, a chance de acerto com certeza vai ser maior. Então, trazem como produtos um incremento no controle principalmente de manchas foliares. Para a nossa região é um dos principais problemas. A ferrugem varia de ano para ano, tem anos que é um pouco mais, tem anos que é um pouco menos, tem anos que ela chega já praticamente no final da safra, mas as manchas foliares, sem dúvida nenhuma, elas estão presentes em todas as safras da nossa região. E no meu ponto de vista, baseado nos experimentos que nós temos conduzido, eu acho que esses produtos em relação àquilo que se tinha no mercado do portfólio da companhia, eles trazem aí um incremento. Conheça a nova recomendação de manejo Campeão Onmira para uma colheita bonita de se ver. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.